Hoje, amanhã e quarta-feira, o Ateliê Livre apresenta o espetáculo O Essencial é Invisível, no Centro de Cultura de Novo Hamburgo. Os últimos detalhes para a primeira noite do espetáculo foram concluídos hoje pelos próprios dançarinos, mas a preparação iniciou muito antes. Essa ideia do espetáculo não se resume só ao momento do espetáculo, ela começa primeiro com uma ideia que é aprofundada, pesquisada, analisada, destrinchada. A gente tem que procurar, em cima de um tema, procurar subtemas para que a coisa tenha uma profundidade, tenha uma concepção, tenha uma identidade, uma coerência. O resultado da união desses 100 dançarinos vai trazer ao público, em sua coreografia, os quatro elementos da natureza. O que a gente está celebrando nesse espetáculo é a vida, porque nós somos natureza, a natureza nos cerca, e aquelas coisas que são essenciais para a nossa vida nesse planeta, como diz o título do espetáculo, a gente não percebe, mas sem elas a gente não existiria. O grupo é formado por crianças com mais de 7 anos, jovens e também adultos, que participam do projeto de artes do município, no Ateliê Livre. E para cada um, a dança tem sua representação. Ela representa muito, porque sempre há experiências novas e pessoas diferentes, o que ajuda a fortalecer, gostar da dança. Por um lado, é um passo a mais, uma vitória a mais, e muita coisa, é muito legal, é bem importante.